Vamos lembrar agora um pouco desses personagens todos que você fez As novelas incríveis no quadro Roleta de Papéis A gente vai fazer uma cena e quando mudar o estilo A gente tem que continuar essa cena com esse novo estilo Então eu levanto, né? E se levanta? Será que enquadra? Vamos tentar mudar a câmera Gente, eu tô tentando, não vai ser geral, mas tá difícil aqui Bom, essa... Graças a Deus, é minha oportunidade Essa cena começa numa fazenda, então, uma novela de época Pode ser, uma novelinha de época, vocês improvisando aí É, valendo Nós estamos andando por esses campos maravilhosos Olhe, uma já buticabeira Ah, meu Deus, é já buticaba mesmo Ah, sai desse cavalo Eu já saí, mas a minha perna continua aberta, desculpa É o meu chilinho de ser Bom, eu vou fazer o seguinte Vamos, vamos Porra, aumente o velocímetro Sim, esperes, eu preciso dizer uma coisa Série de suspense Eu preciso dizer uma coisa Pelo amor de Deus Você percebeu que tocou o telefone três vezes e chamaram seu nome? Eu preciso que... Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Eu que lhe pergunto Merda, asma Não ria assim, sua megera Não, isso só tem esse exemplo Congela Novela Malhação Caramba, quase que tá com mim Poxa, assim, tipo Eu tava querendo dizer pra você, cara Tipo, mano, poxa Calma, cabeção Fica tranquila A gente para o Jogabad Toma um suco da hora Não, vamos juntos Vamos juntos Vamos sim Caramba Vamos sim Mas nesse ano Novela do sertão Ora Oh, gente Eu vou tomar meu banho de assento aqui enquanto falo contigo Alguém mexeu nas minhas vacas enquanto eu tava dormindo, quem foi das duas? Humberto Martins Oh, gente Eu vou mexer nas tuas vacas, nas tuas tetas, não Ora Mas me deixe em paz, homem Se eu descobrir quem mexeu nas minhas vacas, eu venho aqui, dou uma pecheirada nas duas Ah, se eu não tem direito de fazer isso, cara, que o senhor não pode nem dar com o Zerri que eu põe nessas frases pra falar os textos Mas isso é Nordeste, gente? É, sei lá, eu pus só o Zerri pra fazer a novela de Chico Novela Mexicana Por favor, não tem vaca, por favor, não tem vaca Por favor, não toque, não toque, não toque Vem, 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 vem Maria do Barro Salim de cá O amor de Deus Só há uma maneira de terminarmos com isso Precisa me dar um beijo, pelo amor de Deus Beijo, beijo Beijo, ahhh É um beijo É um beijo É dentro, é dentro, é dentro Muito obrigada Gente, eu sinto a bênção de Deus nos lábios Ai, que boquinha gostosa Boquinha de veludo, amor, te avisei Ai, eu tava em jejum, obrigada, que delícia Ela não esperava, gente, eu surpreendi ela Eu tenho a sensação de que você é muito melhor do que todas as mulheres do mundo Isso acaba com a nossa autoestima Isso nos humilha, eu quero saber se você é realmente humana Se Cláudia Raia pode sair por aí Uma pessoa normal, você tem seus problemas também Já faltou um absorvente, por exemplo E você pegou papel higiênico e fez um bolotão e colocou? Nossa, milhões de vezes, amor É normal, não sou só eu Não, 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 não Já fiz bolotão Já fiz coisa com calcinha Porque eu sempre tenho uma calcinha extra Ah, pois uma calcinha vende É, porque tem vezes que nem tem papel higiênico, amor Sim Já passei por coisas incríveis Eu já usei meia, tudo bom? Oh, tudo bem Já dormiu de rímel e acordou com o rímel caindo? A famosa rimela Que é o rímel com rimela Sempre Aí depois eu fui percebendo, o Xuxa me disse Amor, não dorme de maquiagem, não Você vai ficar velha um dia Não dorme de maquiagem Aí eu fiquei com aquilo ecoando na minha cabeça Comecei a tirar Mas já sempre acordei cagada de maquiagem Você já passou talco na cabeça pra não ter que lavar a cabeça? Super Claro, porque tinham coisas inacreditáveis na minha vida Lugares que eu passei Eu só tinha o talco, nem shampoo eu tinha Já foi no banheiro de alguém, abriu os armários Cheirou as calcinhas pra ver os produtos da pessoa Fala, é Sabe quando você vai na casa de alguém e visita? Claro, Cláudio Arraia Chiquérrimo Mas pega, passa o perfume, joga na pia Teve essa... Só eu Tá ótimo, muito obrigada Já acendeu um isqueiro e soltou um famoso pum Pra ver se faz aquele lança-chamas mesmo? Não, mas sempre tive vontade de fazer isso Ah, eu, mas minha quinta-feira Mas nunca tava sozinha, entendeu? Eu fumei até os meus 24 anos Depois eu não fumei mais Então nunca tinha um isqueiro à mão Eu pensava, poxa, talvez esse pum pudesse dar uma faiscona Pudesse dar uma... fazer fogos E o Luciano Huck contratar pra feste de seus filhos Raísca Você já mandou o WhatsApp errado pra alguém? Super E aí teve que justificar depois? Amor, já aconteceu cada coisa comigo Eu sou muito atolada Coisas assim que não dá pra consertar Eu também já mandei Eu já mandei uma vez um cara afim de ir no banco da frente E uma amiga minha atrás Eu mandei pra ela Não deixa esse verme lá pra casa Só que eu mandei pra ele E ele falou Não se preocupe, eu vou pra minha casa E aí eu tive que dar pra ele Pra não ficar magoado Sabe assim, pra não ficar bolado? Puta, quando dá pra não ficar magoado De educação, de pessoa do bem Sabe, você tem que dar... Mas isso, sua mãe é gostada de saber essa história Minha mãe não sabe nem que eu não sou virgem Ah, tá Ela tem essa pequena mentira Lógico que não Ela já fez tanta coisa na cama dela Você já fingiu o orgasmo, por exemplo? Já Não exatamente Mas assim, um pequeno orgasmo Um pequenino orgasmo Uma coisinha que não serviria pra nada A gente faz o que aumenta Potencializa É só um e, você faz eba É, exato, exatamente Exato, é isso E você já riu de uma ereção? O cara fez, você... Gente, é isso, desculpa Amor, não tem como trabalhar com esse teu material Olha, eu aprendi um negócio Que é tiquitito, porém cumpridor Ah, sim Eu acho que a pessoa pode ter outros meios De levar E eu já passei por isso, tá amor? Eu também Deu ser preconceituosa na hora E a pessoa me dá um nó Eu falei, opa Chiquitito, porém, cumpridor Eu também Chiquitito, porém, tienes dedos Dedos, manos Dele, mano Bueca Bueca